Sejam bem-vindos ao Sob Sob... Cadê? Quer fazer a abertura do bagulho? Vou ter que sacar de um tênis aqui. De Sob Sob a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. De novo estamos aqui pra jogar Poxx Games. Palma, bate palma, todo mundo. Quem tá com a gente de novo aqui é o Tiburone. Alô. Geronis. E é claro que não poderia faltar também o vendedor de chuteira. Vendedor de que chute. Canal Y Play. Pra fazer o que? Review de tênis. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Caralha. Pera aí que agora fala um pouco importante aqui ó. Cala a boca. Me respeita que sou mais velho. Eu começo a ficar preocupado com alguns canais de tíbia por aí, meu irmão. Se um teve a moral de fazer review de tênis, quem dirá outros? Cuida a rádio. De tênis é só o começo, galera. Vai ter canal daqui a pouco fazendo review de Kayypsons, de pênis. De pênis? Nunca se sabe, né? Tem vários tipos diferentes aí, né, cara? Torto, sem cabeça, o caralho, Fimus. Ah, ontem que já viu pênis sem cabeça que conversa mais aleatória, irmão. Tamo jogando um pouco X Games, com respeito... Pô. Interessante ele fazer um review de pênis, né? Imagina, veja só essa peça maravilhosa. Olha... Limbrador, check-ins e velocidade. Da mãe da fila. Teve um cara que indicou pra gente esse lugar, mas como a gente sabe que fila da puta existe em qualquer canto, então é lógico que isso daqui não está me cheirando bem. Porém, deixa eu apertar Ctrl Tab aqui. Olha o rolezão que a gente deu. Eu estava aqui em Verminium, que é esse canto aqui. Não sei se vocês estão vendo. Não importa. Eu puxo o mapa, dá pra ver aqui, ó. Verminium. A gente saiu, subi, todas as esquerdas e estamos aqui. Vamos ver o que vai dar. Bosta! É óbvio que vai dar bosta, né? E o que que tem aqui é uma bosta grande, porque quem vai conduzir a gente é a porra do iPlay. Então tá o quê? O Thiago e eu de Gastly. Por quê? Coadjuvante. Não sei o que tem aí meus Pokémon. É o que tá aqui. Se morrer, não é fácil. Tamo com pedra. Tem 17 pedra aqui. Vou montar a biqueira. Bora! Puxa o barco, caralho! Vai! Vai! Toma! Vai lá, Thiago. Canta aí. Ai, toma! Sai gostoso! Pera aí, parou, 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 parou. Eu não sei se você reparou, mas no início do vídeo a gente disse que tá fazendo um vídeo de Poco X Games. Reparou nisso? Não. Então presta atenção nessa parada. É, não teve. Se você quer apresentar talento, vai na porra do SBT, vai cantar lá no Raul Gil. Aqui não, véi. Entendeu? Culpa, tá? Você que vai guiar. Beleza. Vai, vai guiando aí, filha da puta. Pô, a gente deveria ir pra esquerda, né? O maluco indicou a gente ir lá pro lado, indo pra perto do Coliseu. Pra esquerda, pô. Quem vai conduzir sou eu, filha da puta. Caralho, porra. Tem que ser pelo meio, é. Tem uma árvore no caralho da minha frente, desenheiro. Tem um bicho me atacando. Caralho, tem um abomachimelo. Caralho, cuzão. Eita porra, tem um machimelo ali, véi. Cuidado aí que tem um... Meu caralho. Eu tô vendo porra nenhuma. Só tô vendo uma chuva sem arco-íris aqui só. Que que pode atacar? Tem uma caterina aí, ó. Caralho, tem um bichão aqui me batendo, viado. Eu não sei que que porra é essa, não. Caralho, que que... Ataca só, porra. Vai, dá merda. Acho que ele subiu, acho que ele subiu. Não tinha atacado aí ainda. Não tinha atacado aí ainda, caralho. Olha lá, ó. O popó ali, ó. É o Yeti ali. Ah, vai se fuder, véi. Aieee! Eu fui rebotar aqui, véi. Foi morrendo... É um corpo estendido. Foi muito rápido, véi. Que isso? Fica na atividade, véi. Ele morreu ou foi vender tênis? Foi morrendo. Oi, Clay. Oi. Mas por que que você, do nada, decidiu fazer review de tênis no canal, véi? Tomar no cu. Não é review de tênis, é dicas, porra. Dicas, mas dicas... Não foi do nada. A vida inteira eu trabalhei com moda, tá ligado? Aí, porra, dá uma dica pros tibianos aí, né? Porque a maioria aí, porra, deve se vestir com roupa de saco de batata. Tipo o Thiago aí. É, tudo precisava. Pega as roupas do Thiago Ramos aí, você vai ver. Saco de batata. É, bermuda cargo na canela. Ó o outro. Meia. Caralho. É tipo o cara que vende carro, mas chega com um Fusca pra você, pra vender um BMW, tá ligado? Teu cu, me visto bem pra caralho, vai se fuder, filha da puta. Puta que pariu, hein? Era tudo que eu precisava na minha vida. Filha da puta. Um canal de gamer ensinando como é que eu amarro meu tênis. Ó. Sensacional. Desgraçado. Tudo pontificado ainda por cima. Pô, trabalhei três anos numa padaria. Do nada vou mudar o cateróide pra filãozinho, pãozinho, cacetinho, sei lá o quê, caralho. Não, não foi do nada não, não foi do nada não, não foi do nada não. Ah, não, não foi do nada não. Foi aos poucos. Moda masculina e moda feminina, não tinha? Porra, feminina aí eu não sei dar a dica não, né parceiro. Então, e com as meninas que eram inscritos no seu canal, como que faz? Eu falei, eu queria continuar vendo os vlogs, porque eu continuei fazendo vlogs. Ai caralho, os bichos estão me matando aqui, velho. Não consigo passar aqui não. Ai Jesus. O mais interessante é o que é? Moda masculina, né? Vou dar uma dica aqui, pessoal. Mas não era de dica de moda, cara. É dica de tudo, velho. Não é dica de moda. É dica de tudo. Menos de vídeo, né? Um vídeo. Não, mas quem? Eu queria cortar o vídeo do canal. O vídeo virou trollando. É, filho da puta. A gente vai me trollar, desgraçado. Você me chamou pra gravar pra isso, filho da puta? O microfone pegava aqui assim na tela. Fala galera, sejam todos bem vindos ao canal Yplay, que é o Bruno Novent com vocês. O microfone tá aqui na minha cara, praticamente dentro da minha boca. Vou dormir, tô dormindo. Falou isso. Ai, caralho. Eu tô perdido, tô matando não sei quem. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Saiu... Pegou pilha. Se fica puta é pior. O bichão pegou pilha mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.